E mais um vídeo aqui no canal e o nosso destino de hoje estamos na cidade de Nazaré Então vamos conhecer um pouquinho dessa cidade lindíssima que por fim hoje está muito mais movimentada porque hoje está tendo um evento né Nazaré é reconhecida pela cidade das ondas gigantes né e hoje aí é iria ter uma competição mas devido a neblina se a gente dá uma olhadinha a tá muito encerrado olha a neblina não dá para para visualizar muito bem o mar essas coisas então foi encerrado esse evento aqui mas vamos conferir a vila como é que está como é essa vila aconchegante e vamos lá com a gente conferir de pertinho um Se inscreva no canal 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 E aí 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 para mostrar essa paisagem maravilhosa, que é lindíssima ali de cima, né amor? Onde tem aquelas pedras. Sim, é o city. É muito bonito, mas espero que tenha valido a pena, certo? Então esse foi o nosso destino de hoje, foi a cidade de Nazaré. E se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar o canal, ativa o sininho, faça seu comentário, compartilha essa cidade maravilhosa com um amigo e até o nosso próximo destino!